Olá turma, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui mais uma vez em nossa disciplina Políticas Públicas e Sociedade. Na aula de hoje, discutiremos sobre mercado e Estado e também sobre o Estado de Bem-Estar Social. Temos como objetivos compreender o que são políticas públicas, entender a diferença entre a administração patrimonial e a administração burocrática e identificar as razões que levam os indivíduos a se organizarem para a realização dos interesses comuns. Em relação aos estudos sobre o Estado de Bem-Estar Social, teremos por objetivo indicar a conjuntura histórica que o mesmo é fundado, caracterizar os modelos de Estado de Bem-Estar Social e apontar as variáveis que contribuem na formação de um modelo de Estado de Bem-Estar Social, segundo Spinganders. Quando falamos de políticas públicas, fazemos referência a aspectos da vida social relacionados à esfera pública, ou seja, aspectos de interesse comum ao conjunto dos cidadãos de uma comunidade ou de um grupo. Em contraposição, os aspectos de interesse individual ou familiar dizem respeito à esfera privada. As sociedades ocidentais contemporâneas reconhecem uma perfeita distinção entre o domínio público e o domínio privado. Essa diferença já estava presente na Antiguidade Clássica, mas não é regra geral para todos os povos em todos os tempos. Em grego antigo, empregava-se a palavra koinon para designar a noção de público e idion para significar aquilo que se referia ao âmbito privado. Em latim, res publica e res priva, respectivamente. A tensão entre público e privado tem marcado as preocupações da filosofia política ao longo do tempo. Os economistas políticos do século XVIII, Adam Smith e David Ricardo, por serem liberais, buscariam equacioná-la através da ideia do mercado. Segundo eles, a maximização dos interesses individuais geraria o interesse público. Para tanto, seria necessário apenas que fosse concedida liberdade aos indivíduos para exercerem as suas escolhas. Nesse sentido, o governo deveria ser mínimo e dedicar-se-ia apenas a assegurar a ordem através da lei e dos direitos. De acordo com Habermas, essa representação seria tipicamente anglo-saxã, distinta daquela que seria mais corrente na Europa continental, onde a interpenetração dos assuntos das duas esferas seria muito maior e o público abrangeria, por exemplo, os negócios e o comércio. Pode-se dizer que a separação entre esfera pública e esfera privada é uma marca distintiva das sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas. Dessa separação, decorrem outras diferenciações relevantes no interior dessas sociedades, como a existência entre um direito público e um direito privado, entre o Estado e a sociedade civil e entre os poderes do Estado e os direitos do cidadão. Nessas sociedades, a forma de administração do Estado é bastante distinta da vigente em outras. De acordo com Weber, em sociedades tradicionais, isto é, não capitalistas, predominaria um tipo de administração chamada por ele de patrimonial, cuja característica principal é a condução dos negócios públicos como se estes fossem assuntos privados dos governantes. Com o desenvolvimento do capitalismo, a formação do Estado moderno e, finalmente, com a democratização dos Estados liberais, iria-se impor a administração burocrática, cujos atos e procedimentos devem basear-se na legalidade, ou seja, em leis e regras formalmente estabelecidas, na impessoalidade, isto é, aplicam-se a todos e a qualquer um, e no profissionalismo dos agentes públicos, além de serem previsíveis, posto que emanam de regras pré-estabelecidas. Entendemos que a esfera pública é, por excelência, a esfera de ação do Estado, enquanto que a esfera privada é a de ação dos indivíduos na sociedade civil. Na esfera pública, os indivíduos desfrutam da condição de cidadãos, seja na posição de agente do poder público, isto é, de servidor do Estado, seja na condição de usuários ou beneficiários dos serviços públicos. Alguns economistas contemporâneos, como o Samuelson e o Olson, definem as relações entre a esfera pública e privada em função dos diferentes tipos de bens e serviços consumidos pelos indivíduos em sociedade e pelo meio de provê-los. Para Samuelson, bens públicos ou coletivos seriam aqueles que, uma vez providos, tornam-se automaticamente disponíveis para todos os membros do seu grupo, sem que estes tenham que pagar novamente por ele. Neste sentido, são indivisíveis e não exclusivos. Como exemplo, podemos citar a segurança pública ou o sistema de defesa nacional. Daí, a necessidade de que sejam providos pelo Estado e que seu custo seja pago através de impostos recolhidos compulsoriamente. Já os bens privados são aqueles que são consumidos por escolhas dos indivíduos e apenas para aqueles que pagam pelo seu provimento. Buxanã questionou a simplicidade do modelo de Samuelson, argumentando que há bens coletivos que só podem ser consumidos por aqueles que pagam por eles. Serviços de abastecimento de água, energia elétrica e de comunicações, por exemplo. Estes são serviços que podem, inclusive, ser providos privadamente e consumidos apenas mediante pagamento. Além disso, há bens ou serviços públicos que, mesmo providos pelo Estado, só se aplicam a determinados grupos a partir de um critério de mérito. Por exemplo, os benefícios da Previdência Social Brasileira só estão aí disponíveis para aqueles que contribuem com ela por um determinado tempo. A teoria da ação coletiva. Na teoria da ação coletiva proposta por Olson, o conceito de bem público é relevante para explicar como os indivíduos se organizam para realizar o interesse comum. Olson adverte que a provisão de bens públicos de interesse comum envolve custos. Portanto, alguém tem que pagar por eles. Dado o fato de que o consumo destes bens não é exclusivo daqueles que pagam, considerando que o bem público é indivisível e não exclusivo, seria razoável, do ponto de vista do indivíduo, esperar que outros paguem estes custos primeiro e, uma vez produzido o bem coletivo, ele possa desfrutá-lo de graça. Esse aí seria o típico comportamento do chamado carona, descrito por Olson. Segundo Olson, As ações coletivas são empreendidas não por aqueles que colhem benefícios iguais numa coletividade, mas por aqueles que, além dos benefícios comuns, extraem alguns outros que só se aplicam a ele. Por exemplo, governar uma cidade, ser o prefeito, faz com que o indivíduo perca, de certa forma, o direito à sua privacidade. Contudo, pode valer a pena se este indivíduo interessar, ou se a este indivíduo interessar o prestígio, as honras e o poder que o cargo de chefe do executivo proporciona. Ou seja, benefícios só aplicáveis àqueles que se dispõem a pagar os custos de empreender a ação coletiva subjacente à manutenção do governo de uma cidade, de um estado ou de um país. A definição do que são bens públicos com base em quem os fornece não é trivial. Há países em que os serviços de saúde são prestados pelo setor público, enquanto em outros as pessoas se socorrem de serviços privados e dispõem de alguma forma de seguro-saúde. O mesmo vale para os transportes coletivos, que podem ser oferecidos por serviços ou empresas estatais ou por empresas privadas. Há muita superposição e interação entre os dois domínios, especialmente a partir do século XX, quando a regulação estatal se difundiu por diversos espaços na vida social, antes pensados como privados, a educação, a seguridade social, a habitação, o urbanismo, dentre outros. As políticas públicas nesses campos tornaram-se frequentes em quase todos os países industrializados, ainda que em momentos distintos, como a exigência do próprio desenvolvimento capitalista. Por fim, podemos considerar que o setor público oferece bens públicos e privados, além de bens públicos que disponibiliza de forma racionada entre aqueles que satisfazem critérios de mérito ou que podem pagar tarifas. Bem, turma, chegamos aqui ao final de nossa primeira parte. Na próxima videoaula, trataremos sobre o estado de bem-estar social, seu histórico e suas tipologias. Aguardo vocês para darmos sequência ao nosso conteúdo. Um forte abraço! Tchau, tchau!